Estamos de volta! E conforme prometido, vamos sortear um par de ingressos para o cinema da promoção Família É Tudo! Essa tem tambor? Podemos! Vai! Sim! Rosane Chacra Ferreira! Final do telefone! 3, 4, 9, 4! Exatamente, Rosane! Você tem até as 17 horas e 30 minutos? Para comparecer no grupo RCN? Como documento? Ah, mas vocês vão mandar pelo WhatsApp! Vamos mandar pelo WhatsApp! É tecnologia, é o futuro! Isa Maravilhosa! O que você está falando? Rosane, vai chegar mensagem para você com o vale ingresso do cinema! Fica de olho no WhatsApp, então!